Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Maggiore aí, vocês gostando do vídeo, daquele likezinho, aquele joinha, entendeu, podendo aí se inscrever no canal, pô vai ser muito show, muito bom mesmo, entendeu, eu agradeço a todos aí que sempre entram aí no canal, entendeu, compartilham os vídeos, fazem os comentários, pô, eu agradeço muito, entendeu, a cada um, a cada um aí que sempre dá força aí pra gente continuar, né, nessa caminhada aí no canal aí, ajudando, fazendo os vídeos aí, mostrando os serviços, entendeu, eu agradeço muito, hoje eu venho aqui, mais uma vez aqui no terreno do Mercado Rio Sul, aqui em Duque de Caxias, né, tô fazendo a retirada, por quê? Eu tava fazendo a escavação dessas valetas aqui, só que o material deu em excesso, aí aqui vai ter que tirar esse excesso, aí a escavadeira tá aqui mesmo, aí vão fazer a retirada desse material com a escavadeira, pra mim depois vir com a retro, dar continuidade nessas escavações aqui, essas valetas aqui, e outra coisa, aqui também deu um problema, mostrar pra vocês aqui, ó, deu um problema aqui, porque o muro, fizeram o muro errado, o muro fizeram, comeram um metro do terreno do rapaz aí do lado aqui, ó, terreno aqui não é da empresa, entendeu, aí vai ter que fazer o quê? Comecei uma valeta aqui, que vai vir aqui um martelo aqui, né, pra poder, uma retro aí com martelo, pra poder cortar, quebrar esse muro todinho, pra poder botar esse muro pra dentro, recuar ele um metro, entendeu? Aí depois também eu vou vir mostrando pra vocês aí o serviço, talvez, nesse vídeo ainda, eu mostro a chegada do, da, da, da reta escavadeira, ou mini escavadeira que vai vir pra cá, valeu galera? Daqui a pouco eu volto com o vídeo aí, mostrando a continuidade da retirada desse material, valeu? Forte abraço aí pro seu amigo Carlos Maggioli, daqui a pouquinho eu tô de volta, hein? Fala aí galera, voltando aí, continuação ao vídeo, comecei a fazer a retirada do material, né, carreguei seis viagens aqui, livrei bastante a área aqui, ó, espaço grande pra mim poder fazer a escavação aqui, mas só aqui o que que tá acontecendo? Não tem espaço pra depois virar esse material e deixar acumulado aqui, eu irei tampar metade dessa vala aqui que estava cavada, entendeu? Comecei a tampar ela já, pra mim fazer uma travessia dali, pro lado de lá, ó, perto daquelas estruturas que tá ali, umas coisas lá por cima ali, pra tirar aquelas coisas, jogar na parte de baixo aqui, tirar aquele excesso de terra, tombar pra cá, arrastando ela, tombando, tombando, pra jogar lá na frente, ó. Aí daqui a pouco eu venho com, mostrar mais uma parte do vídeo aí, como que tá ficando, ainda sobrou um pouco de material, esse material eu tô tombando ali pra dentro ali, ó, pra dentro ali, essa vala daqui pra lá não vai tampar, esse muro vai quebrar todo, mas ali na beirada vai tampar e vai fazer o acesso pra escavadeira do lado de lá, valeu? Daqui a pouco eu venho com continuação do vídeo aí, um abraço, hein? Galera, voltando aí, ó, mostrando pra vocês aí, ó, ali eu já espalhei, me deu um material, dar uma acelerada aqui, ó, espalhei ali, é o material que eu tô tirando daqui, ó, que eu tinha mostrado pra vocês, ó, tinha esses vergalhões aqui, eles colocaram ali, aqueles vergalhões ali também foi, aí eu tô fazendo agora, rebaixando esse solo aqui, esse excesso de material, pra ficar da altura daquele ali, até aqui, da largura da caçamba, aí eu faço aqui, ó, a largura da caçamba é 1,30, entendeu? Aí eu faço aqui, essa valeta aqui beirando esse muro, que esse muro aqui vai tirar de fora a fora de fora, esse aqui, ó, esse L aqui, daqui pra lá, ó, porque foi cortado errado, foi feito errado, entendeu? 1 metro, aí vai ter que recuar 1 metro. Valeu, galera? Daqui a pouco eu volto aí pro restante do vídeo, um abraço, hein? Olha aí, galera, beleza? Voltando aí, ó, mostrando pra vocês, fiz o corte, a limpeza aqui, entendeu? Descanto, eu tinha acumulado o material todo aqui, esse lado aqui, que não é do terreno da empresa, entendeu? Aí eu fui, peguei o material, posicionei a máquina aqui, tomei ele todinho pra cá, é que eu vou fazer um patamar alto, tipo uma passagem, entendeu? Pra me definir aqui, pra mim poder depois cavar carreto do lado ali, fazer aquelas bases que tá faltando ali, entendeu? Mas aqui essa base aqui já tá pronta, a travessia aqui pra mini com rompedor pra quebrar esse muro aí, ó, tá feita já. Agora vamos dar continuidade disso aqui, entendeu? Agora vou pegar esse patamar alto aqui, ó, até a escavadeira, vou pegar, vou rebaixar ele um pouco e vou estender ele até lá perto do portão, pra não ficar tão alto assim, tá? tá aqui em um metro de altura aqui do chão, diferença de lá pra cá é um metro. Eu vou rebaixar ele, pelo menos deixar uns cinquenta centímetros de fora a fora. Valeu, galera? Daqui a pouco eu volto aí com o término do vídeo. Um abraço. Valeu, galera, beleza? Vem aí finalizando o vídeo aí, ó, mostrando pra vocês. Primeira etapa, né? Explicando aqui. Eu tive que fazer esse corte aqui, ó, com a escavadeira. Eu ia fazer com a retro, mas o rapaz pediu pra fazer com a escavadeira mesmo, já tava aqui. Deu pra limpar essas cabeças que estão aqui e tombar o material pra cá. E aqui ficou uma rampa. Aqui o material ficou alto, um metro, mais ou menos, de altura aqui no terreno. Aí eu fiz uma rampa e bati com a esteira. Dei uma selada com a esteira. Ficou bem alto, entendeu? A vovozona aí, ó. Tanto eu falo pra vocês da vovozona, a vovozona não tá aí, ó. Não quebra de jeito nenhum o adesivinho do canal, entendeu? Vamos voltar aqui ao foco. Aí mostrando pra vocês, ó, fiz o corte. Porque o corte é meio torto mesmo. Porque cada cabeça de um junho de uma maneira, ó. Aqui é diagonal pra cá, aqui puxa pra cá, aí daqui morre. Aí ali começa outro corte, entendeu? Aí mostrando pra vocês, eu deixei acesso aqui pra mini escavadeira, que vai vir com um martelete, entendeu? O rompedor. Deixei o acesso pra ela aqui, ó. Rampinha aqui. Pra ela quebrar esse muro. Depois que ela quebrar esse muro aqui, eu venho, retiro o entulho. Aí eu vou limpar essa beirada desse muro todinho aqui de novo, que eu tive que tampar pra trabalhar, fazer aqui, né? Aí eu vou tirar tudinho da fundura que tá aquele lá, pra ele poder quebrar esse muro todinho aqui também. Valeu, galera! Vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, aquele joinha, entendeu? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, se inscrevendo no canal, é lógico, né? Perguntas, sugestões, sugestões, conselhos, críticas, dúvidas. Se eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar, sem problema. Valeu, galera! Um abração aí do seu amigo Carlos Maggioli. Tamo junto, hein!